Olá, eu sou a Ingrid Ramanushi, você está no canal Recriar com Arte e sejam todos sempre muito bem-vindos. E este vídeo é a parte 2. O primeiro, a parte 1, eu ensinei como pintar esta caneca aqui de louça com a pintura álcool. E hoje, na parte 2, eu vou ensinar essa outra técnica, como eu pintei essa caneca vermelha. O vídeo de hoje está imperdível e faz parte da playlist Curso de Pintura Álcool, onde eu ensino várias técnicas de pintura álcool em diversos tipos de materiais e também como fazer suas tintas. E se você está gostando dessa sugestão, eu já te peço, dá um joinha aí pra mim, compartilha esse vídeo e se inscreve no meu canal. Então, vamos lá? Bem, então, continuando aqui o nosso curso de pintura álcool, hoje eu vou ensinar a vocês como pintar aqui, ó, louça, porcelana, cerâmica, pra todos esses materiais é a mesma técnica de hoje. E os materiais são praticamente os mesmos da nossa aula passada, onde eu ensinei o primeiro trabalho de pintura álcool. Então, nós vamos precisar aqui do álcool isopropílico. Outra coisa que nós vamos usar são as tintas à base de álcool. E lembrando que todas as tintas que eu estou utilizando, eu ensino aqui no canal como fazer. Inclusive, eu criei uma playlist aqui no canal chamada Curso de Pintura Álcool. E lá nessa playlist tem desde como fazer as tintas, todas as tintas álcool e todas as técnicas que eu já ensinei e que eu irei ensinar. Eu vou colocar tudo concentrado nesse curso de pintura álcool que será realmente completo. E hoje eu vou aplicar a pintura nessas canecas aqui, ó, de louça, né? Mas pode ser porcelana, caneca comum, tá, gente? Tem algumas que vendem aí na internet, que é pra sublimação, que vem com um revestimento apropriado. Não precisa, tá? Pode ser a canequinha comum. Eu procuro comprar sempre ela toda branca, porque aí a pintura fica mais bonita, aparece mais, tá bom? Então, eu comprei esses dois modelinhos aqui. E eu vou ensinar duas técnicas de pintura pra vocês. Esse soprador manual, também muita gente me perguntou, né? Apesar que no outro vídeo, no material, eu já falei. Esse soprador manual, você encontra também bem fácil em perfumaria, que ele é usado pra quem aplica cílios, né? Pra secar, então a pessoa aperta assim e vai secando os cílios. Então, em perfumarias ou na internet, você compra com o nome de soprador manual. E pra dar acabamento na nossa caneca, eu vou usar o verniz spray desse aqui, Acrilex, né? O spray brilhante com proteção UV, tá? Pra esse trabalho, o ideal realmente é que seja um verniz spray, né? E incolor, tá bom? E vocês estão vendo que minha mesa aqui tá forrada, não sei se dá pra ver, com papel manteiga. Aí, o uso do papel manteiga pra proteger a sua mesa aí é opcional, tá? Só tô dando como sugestão, porque como ele é encerado, a tinta álcool não penetra, ele protege bem a superfície. E é esse papel manteiga aqui, gente, ó. Que a gente compra no supermercado pra uso culinário. Ou então, você pode comprar também na papelaria que tem. É bem simples de encontrar, tá? Mas isso aqui é opcional. Então, são esses os materiais e vamos à nossa técnica de hoje. Até já! Bem, a segunda técnica que eu vou ensinar pra vocês, ela é bem mais intuitiva e é super simples, né? Como eu só achei a caneca aqui com esses detalhes em vermelho, então, eu vou fazer minha pintura só em vermelho e com detalhes dourados também, tá bom? E é super fácil. Isso aqui não precisa nem colocar aquele pauzinho que eu coloquei, você pode segurar direto aqui na alça da caneca. E primeiro eu vou colocar a nossa tinta vermelha, ó. Mistura sempre bem, né? A tinta álcool. Antes de aplicar. Aí eu deixei essa bandejinha aqui, porque como eu vou derramar a tinta, aí ela cai aqui, a gente pode reaproveitar. E aqui é fácil, ó. Você delimita mais ou menos de onde você quer que sua pintura comece, eu vou colocar mais ou menos aqui do meio. Vai derramando, ó. Derrama a pintura. Olha só. Coloca tudo ao redor e você vem com o álcool isotropílico e dá uma borrifada, ó. Tá vendo aquilo que eu falei? A partir do momento que você borrifa, a tinta ela vai abrindo, né? E fica um efeito bem bonito. Eu tô deixando ela um pouco, assim, mais em pé pra vocês poderem ver, né? Mas o ideal é você deixar ela assim, ó. Pra tinta poder escorrer mesmo. E dá mais uma borrifadinha, ó, com álcool. Ó, tá vendo? Na hora que você borrifa, ela abre, ó. E vai texturizando. E agora você entra também com a dourada. Mistura e faz a mesma coisa, ó. Vai jogando aqui a dourada. Aqui eu não vou pintar o cabo, porque ele já é vermelho, né? Ó. E a medida que você vai virando, aqui no fundo também eu coloco um pouco. Aí eu vou virando, ó. É bem diferente da outra, porque aqui a gente não usa o pincel. Olha só. Se quiser dar uma secadinha aqui com o sucrador, pode também. E olha que lindo que vai ficando o efeito. Bem legal, né, gente? Não se incomodem com isso, que é como eu falei, daqui a pouco a gente limpa. O importante é você ir colocando a tinta e deixando escorrer. E aqui eu estou fazendo uma cor só, mas você poderia misturar diversos tons aqui de cores, que ficaria também belíssimo o trabalho. E aí E aí E aí E aí eu estou colocando esse barradinho de vermelho que depois eu quero fazer com o paninho igual eu fiz aquela hora quero esfumar aqui a parte de cima pronto já estou satisfeita com esse resultado a câmera não mostra tudo mas ficou muito legal e nada impede também se você quiser pintar até em cima está muito na moda pintar só a metade da caneca mas se você quiser fazer sua pintura até em cima também não tem problema não para combinar aqui no cabo para não ficar muito diferente eu vou colocar um pouquinho de dourado aqui no cabo só para não ficar diferente da pintura que eu estou aplicando aqui ficou muito dourado eu vou dar uma mesclada com vermelho vou abrir com álcool e coloco vermelho para dar uma mesclada aqui nesse excesso de dourado eu vou deixar ela secar agora só um pouquinho nessa tinta e daqui a pouco daqui a pouco eu já venho para mostrar para vocês como eu vou dar o acabamento aqui na borda até já vou mostrar mais uma coisa para vocês vocês podem vir também com o soprador manual e abrir alguns espaços porque ele vai dando também um pouco de luz onde está muito escuro você joga o soprador manual e vai abrindo e dá alguns pontos de luz que também fica bem legal agora sim eu vou deixar secar e já volto e aqui vou fazer a mesma coisa borrifar aqui o álcool isopropílico no paninho e vamos dar o acabamento aqui na nossa peça vai passando e vai retirando e aí aqui entrou um pouco mais vou passar um pouquinho de vermelho e aí tá vendo gente? é só passar o pano que sai e de repente se você quiser deixar esse sombreado até em cima aí fica a seu critério eu vou tirar vou deixar aqui mais branquinho tá vendo? sai tudo né? aí já vai ficar da cor que você quiser tá? eu vou só terminar então de fazer essa limpeza aqui e daqui a pouco eu volto pra mostrar o acabamento aqui pra vocês tá bom? até já tá bom? tá bom bem agora que a tinta já secou ó o acabamento a gente faz como a outra caneca aqui na tinta eu vou passar o verniz né brilhante pra dar uma proteção aí você não precisa necessariamente passar aqui em cima o verniz passa só da borda da tinta um pouquinho acima da borda pra baixo o que interessa aqui do verniz é proteger a pintura tá? coloca no cabo e olha só com verniz já deu um outro aspecto né aqui pra pra nossa pintura bem legal né então só vou acabar de arrumar tudo aqui deixar também essa caneca secar e daqui a pouco eu volto pra mostrar tudo pra você tá bom? até já bem o verniz já secou e está pronto aqui a nossa pintura olha que linda que ficou a nossa caneca maravilhosa né gente eu adoro vermelho e eu fiquei encantada não sei se eu gosto mais dessa da azul realmente ficaram muito bonitas legal né e vocês viram que é uma técnica completamente diferente da que eu ensinei a semana passada e mesmo assim com efeito fantástico tá bem? eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos onde eu ensinei a pintar porcelana louça cerâmica com a pintura álcool e em breve eu trarei outras técnicas de pintura álcool e colocarei naquela playlist que eu falei pra vocês curso de pintura álcool tá bem? e se você está gostando demais essa sugestão eu já te peço vocês sabem que é importante pra mim dá um joinha aí pra mim compartilha esse vídeo e se inscreve no meu canal até a próxima semana gente um beijo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto